Salvaste-me, e agora eu sou teu, semelhante a ti, Senhor, eu quero ser, renova-me, eu quero te servir, vira em Pai, transformar meu coração, só tu, Senhor, enxergaste o meu valor, tudo sabe, soberano criado, eu quero ser, lapidado por tuas mãos, faz o teu querer em mim, já não quero ser igual, hoje eu vivo só pra ti, me prepara para ti, contra Senhor Cristo, vem me lapidar, hoje eu preciso mais de ti, vem enche-me com teu Espírito, fui criado para o teu louvo, manifestai o teu amor, eis-me aqui.